Pessoal, sou eu de novo. Vamos fazer uma mula. É uma mula, vou fazer aqui, ó. É aqui mesmo que eu vou fazer a mula. Essa tábua. Olha, aqui está a mula. Vamos fazer a mulinha. Uma mula. Fica com Deus. Sou eu de novo, fique com Deus. Vou dar uma mula. Vamos encalhar a mula. Fazer o recorte aqui. Esse certinho. Certificamente certo. Vamos lá. Vamos fazer a mula. Recorte. Vamos recortar certinho aqui. Olha só. As patas dela. A mula. A mula. E vamos fazer a mula. A madeira. Uma mula. Sou eu de novo. Fica com Deus. Eu estou entalhando uma mula. Vai ficar muito bom. A mula. Vamos entalhar a mula. A mula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma murinha. 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 Não adianta, eu não desisto. Vamos lá, vamos entalhar a mula. Tudo desbastando em volta dela, podemos fazer o corpo dela bem certinho. A mula! Sou eu de novo, fica com Deus. Vamos fazer a mula, entalhar uma mula na madeira, na plaquinha. Bem bonitinha, a mulinha. Fica com Deus. Eu não sou mula, estou entalhando uma mula só, na madeira. Vamos lá. Estou fazendo uma mula de madeira. Beleza? Sou eu de novo, ó. A mula de madeira. Não tem nada a ver comigo. Sou eu de novo, fica com Deus. Vamos fazer essa parte aqui da peça bem certinho. Vamos entalhar a mula. Estou eu de novo. Fica com Deus. Fica com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Vamos lá. Vamos terminar. Só eu de novo. Vamos fazer a mula. Olha, desbastei em volta agora. Agora vou fazer aqui por dentro o acabamento. Daí já termino. Sou eu de novo. Fica com Deus. Olha a mula que eu estou fazendo. Não adianta, eu não desisto. Vamos fazer os cascos dela. Tá quase prontura. A mula. Olha. Ah, falta pouco. A orelha agora. Não adianta, eu não desisto. Sou eu de novo. Passar uma tinta só um pouco no olho dele. Ainda vai ficar jota. Bom. Agora. A peça já estará se pronto. Sou eu de novo. Fica com Deus. Olha a mula que eu fiz. Hahaha. A mula. A mulinha. Ficou jóia, né? Sou eu de novo. Pessoal. Fica com Deus. Eu fiz uma mula. Na madeira, né? Hahaha. Um quadrinho bonito. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.